De modo geral, nos meus mais de 15 anos agora de experiência dando aula de francês, eu observo que tem verbos que vocês erram bastante ou que vocês precisam usar bastante. O primeiro, eu vou pegar o verbo parler, porque é um dos primeiros verbos que vocês acabam usando quando vocês começam a formar suas primeiras frases em francês, mesmo antes de você saber falar francês, assim, tranquilamente. O que eu quero dizer com isso? Quando você começa a aprender francês, você começa a querer falar assim, je ne parle pas français, você já deve ter ouvido essa frase, vou até escrever aqui, je ne parle pas français, né, aquela galera que vai para a França ou para algum país de língua francesa e não fala francês, muitas vezes decora essa frase. Eu vou te explicar uma coisa, decorar essa frase é o O, não decore essa frase, esqueça essa frase. Por quê? Porque quando você fala que você não fala francês, você já está se fechando a oportunidade e a possibilidade. Eu não sei se você sabe por que que os meus alunos ativadores chamam ativadores. Porque eles são pessoas que não se acomodam no saber, né, eles ativam o francês deles. Não adianta você decorar verbos, não adianta, inclusive a gente está numa aula de verbos aqui, mas não adianta você decorar verbos. E essa é uma das coisas mais importantes que a gente vai ver na aula de hoje, que eu vou deixar para o final. Se você fala uma frase como, eu não falo francês, você está se fechando a essa possibilidade e você não cria uma ponte com as outras pessoas. Então, attention, vamos pôr em francês aqui. Opa. Attention. Vou colocar um T aqui. Attention, attention em francês, né, atenção, que significa, que significa, que se escreve com dois T's, tá, em francês. Então, attention, então, não fique preso a uma frase como essa que te faz não entrar em movimento. Merci, Juliana. Porque uma frase como essa, ela vai te acomodando, ela não te faz jogar o chapéu para o outro lado do muro. O que que é jogar o chapéu para o outro lado do muro? Imagina que você está com o seu chapéu preferido, essa aqui é minha máscara preferida. Hoje em dia, né, vamos trocar o chapéu por máscara. Aí você joga ela para o outro lado do muro. Você vai ter que achar um jeito de realizar a ação de ir para o outro lado e pegar o seu chapéu de volta. Com o francês é a mesma coisa. Quando você passa a dizer uma frase como... Então, essas duas frases são frases que te colocam em movimento. Essa frase significa eu falo um pouco de francês. Vamos pôr entre parênteses. Eu falo um pouco de francês. Ao dizer isso, você já se coloca em movimento. Você não está ficando totalmente paradão, paradona. Então, a segunda frase quer dizer eu estou aprendendo francês. É uma frase bem importante também. Vou colocar a primeira tradução. Eu estou aprendendo francês. Eu estou aprendendo francês. Então, é importante que você está em movimento. Fale para a pessoa que você está em movimento, porque isso vai fazer com que você entre em movimento. Jogou o chapéu para o outro lado do muro, agora vai ter que pegar. Você vai se virar para tentar falar francês. Que essa é a coisa mais importante no aprendizado. É o tentar, não é o acertar. Lembra disso. Je suis en train d'apprendre le français. Je suis en train d'apprendre le français. Se você começa a mudar o verbo parler, trocar a frase. Eu não falo francês, por eu falo um pouco de francês. Eu estou aprendendo francês, você entra em movimento. Mas bora então ver como que a gente conjuga o verbo parler em francês. Então, o verbo parler, no presente, eu vou colocar ele aqui em três tempos diferentes, tá? Se você ficar com vontade, eu coloco em mais. Je parla. Tu parla. Il parla. Elle parla. E agora, como que fica no plural? No parlons. Epa. Vous parlez. Il parla. Elle parla. O que é importante de você observar? Vou fazer o seguinte. Vou colocar a bolinha só para ficar mais arrumadinho, tá? Vai ficar melhor assim. Então, esse é o verbo parler. Au présent. Então, esse é o verbo falar. Parler, que significa falar. No presente do indicativo. O presente do indicativo é um tempo muito usado em francês. Às vezes, vocês acham que ele não é tão usado, porque em português nós não usamos tanto. Mas em francês, a gente usa pra caramba. Porque todas aquelas vezes em que a gente quer dizer que algo está acontecendo, que a gente usa o gerúndio em português, a gente usa em francês o tempo do presente ou aquela estrutura que eu escrevi na frase anterior. Mas você pode usar o presente. Eu posso falar j'étudie le français. Ou j'apprends le français. Significa que você está aprendendo neste momento. Eu quero que você perceba uma coisa importante. Essas pessoas todas aqui. E esta última aqui, no fundo, a pronúncia é idêntica. Eu não sei se você reparou e eu vou repetir pra você reparar. Então, por mais que eu escreva diferente, aqui tem essa curiosidade que o E, ao final das palavras em francês, em geral não se pronuncia. O som dele é bem sutil. Mas o ES também não se pronuncia. E ENT, ao final de um verbo, também não se pronuncia. Aí vira aquela coisa maluca que você vai começar a me falar. Você que está começando do zero ou que não tem muito contato com a língua francesa, vai começar a ficar irritado primeiro. Ah, mas em francês tem um monte de coisa que não se pronuncia. Está aí a graça da língua. E é por isso que é uma língua que é você ser fora da curva quando você fala. Não é uma língua que você, sem ouvir muito, sem ter referência, consegue aprender sozinho. É uma língua que você precisa de um guia pra acompanhar. E é por isso também que menos de 1% da população brasileira fala francês, apesar do francês ser a segunda língua do mundo dos negócios mais importante, a segunda língua do mundo do turismo mais importante, é uma língua falada em todos os continentes. É uma língua que te permite ler filosofia, psicologia, psicanálise, medicina, que mais? Arte, cultura, tudo isso em francês. Você estudar na universidade é uma das línguas mais importantes. Então, apesar de só 1% da população brasileira nem isso falar francês, é uma língua essencial. Então, se você quer ser uma pessoa fora da curva, quer ter melhores oportunidades de emprego, de construir a vida que você quer, olha só, você precisa entender isso aqui. Dito tudo isso, a gente tem aqui o verbo parler no presente. Vamos lá entender mais agora sobre este. Então, beleza. A gente tem aqui o verbo parler no presente, e da mesma forma como a gente tem o verbo parler, o verbo mais parecido que eu coloquei acima é o verbo emer, tá? Então, por enquanto, eu vou focar nos tempos do presente. Quem está começando do zero vai focar nisso aqui. Quem já viu um pouco, vai fazer o quê? Quem já aprendeu um pouco de francês, vai focar na pronúncia e nesses detalhes a mais que eu estou dando e na construção de frases. Depois, se der tempo, eu coloco mais alguns tempos verbais. Então, o parler, a gente viu que a utilidade dele é você poder falar, se você fala francês, se você não fala francês, que nenhum de vocês vai falar, que vai falar essa frase, e dizer que você está aprendendo francês. Da mesma forma, você pode usar ele para falar com alguém, tá? Vamos colocar aqui outros casos? Outro cas. O que significa outro cas? Outros casos. Então, eu quero mostrar para vocês outras situações em que você pode usar esse verbo, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó. Parler avec quelqu'un. Falar com alguém. Cuidado que esse quelqu'un não é qualquer um, é alguém, tá? Vamos pôr aqui. Falar com alguém. Eu posso também falar... Parler de quelqu'un. Falar de alguém. Eu posso também parler de quelque chose. Falar de algo. Ou sobre algo, né? Eu posso falar uma língua. Parler une langue. Falar uma língua. Por exemplo, je parle allemand. Eu falo alemão. Então, são casos aí úteis para você usar esse verbo parler aqui, para você ver o quanto a gente usa, tá? Alguém pode te dizer assim... Ah, você pede uma indicação de alguma coisa? Alguém te responde... Parler... Ah, parler capitaine. Você está num barco. Olha, a Elisa tem uma imaginação muito fértil. Parler capitaine. Vai falar com o capitão do barco. Então, é um verbo extremamente útil. O que eu falo para resolver tal coisa? Fala com tal pessoa. Ah, você falou de tal assunto com tal pessoa? Tudo isso é o verbo parler, beleza? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Éveque Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? Allez, valeu!